E na segunda reportagem da série Juventude Perdida, repórter Michele Bacilar e o cinegrafista Fernando Pessoa vão mostrar que o crime se torna a única opção de muitos adolescentes que se envolvem com drogas. A maioria vai para a Fundação Casa por causa do tráfico e muitos deles vão para o regime socioeducativo por causa de atos infracionais ainda mais graves. Apenas 15 anos de idade, o garoto poderia estar jogando bola ou brincando pelas ruas. Em vez disso, o endereço dele é a Fundação Casa e o motivo não é tão comum para alguém tão jovem. Uma desavença do meu primo, eu pulei na bala. Como que foi? Você deu quantos tiros? Três. Três tiros? Morreu na hora? Ah, demorou um pouquinho. Agora o Guadui gerou o que gerou. Se não fosse o homicídio, o jovem poderia estar aqui por outro motivo, como o tráfico de drogas. As drogas puxam revólveres, dinheiro, aí você vai crescendo, vai querendo comprar moto, conquistar seus objetivos, querendo comprar casas, os bagulhos. Aí quando você compra um revólver, você arruma uma briga, você já quer matar. Você se sente uma pessoa arrependida de ter feito isso com uma pessoa, de ter matado uma pessoa? Às vezes. Às vezes eu paro, penso, podia ter tomado outras decisões, no diálogo mesmo, podia ter conversado, não podia chegar nesse ponto. Mas às vezes eu paro para pensar, não me arrependo. O pai jamais imaginou que o filho fosse capaz de tirar a vida de alguém. Não é mulher de roeiro, não é de bagunça, não é de droga, de nada. Esse mulher que é bem trabalhador, não dá trabalho. Já falei para ele que não devia ter feito isso, pensado melhor, né? Porque depois que fez a besteira, não tem como você corrigir ela. Ele está vendo aí como ele está corrigindo aí, ó. Fechado. Pera que agora estamos ouvindo, né? Além de ser fechado, nem para passarinho não serve. Atualmente, mais de 9 mil jovens, entre 12 e 21 anos de idade, estão em centros socioeducativos em todo o estado de São Paulo. Entre os crimes mais praticados pelos internos das fundações casa, estão o roubo e o tráfico de drogas. Eles podem passar até 3 anos cumprindo medidas socioeducativas nesses locais. Já faz algum tempo que este jovem está aqui na Fundação Casa. Ele foi flagrado pela polícia enquanto participava de um assalto. Se não tivesse acontecido isso, você poderia estar onde hoje? O que poderia ter acontecido com você? Eu acho que estaria já numa cadeia ou morto, porque eu fiquei maior no começo do ano. Eu vim preso no final, então se eu não venho preso no final do ano, não ia parar, não ia... Porque não tinha medo do perigo, não queria saber de nada. Na vida do crime, você não quer mais? Não quero. Não quer mais. Pela minha mãe, que está sofrendo muito. É uma sensação que você perde o chão. Você chora, você vê sua mãe chorando, agora é uma nova chance. A gente trabalha em torno de 16% a 17% de reincidência. Isso nos mostra que realmente o trabalho da Fundação é efetivo. O que a gente precisa ainda dar uma qualidade melhor seria no sentido de fazer com que a sociedade e a rede social-assistencial também tivessem um pouco mais de melhoria, de comprometimento, para a gente realmente dar um amparo junto com todo o equiparato que a Fundação disponibiliza para esse adolescente, a hora que ele saísse da Fundação. Nos últimos anos, o número de crimes cometidos por adolescentes subiu mais de 10% no Brasil, segundo dados do Anuário de Segurança Pública. No total, foram quase 24 mil infrações cometidas por jovens com idade entre 12 e 17 anos. Para entender a dimensão do problema, em um período de quase 20 anos, a quantidade de jovens que cumpriu esse tipo de medida aumentou mais de 400%. E não para por aí. Segundo estimativas do Fórum de Segurança Pública, se esse ritmo for mantido nos próximos anos, serão 62 mil adolescentes no regime socioeducativo em todo o país. A partir do momento que o sujeito autoriza, se o sujeito autorizar, ele consegue fazer esse resgate, em qualquer hora, em qualquer momento da sua vida. desde que ele esteja aberto aos princípios, aos valores, à ética. Eu acredito que isso é possível. Inclusive, a gente sabe de histórias de pessoas que conseguiram dar a volta por cima. Porque essa questão da vulnerabilidade, a gente entende e a gente percebe que não é assim... De repente, foi algo acidental. Não foi algo preparado pelo sujeito, pelo indivíduo. Ele quis propositalmente, foi lá e organizou a sua vida para ser assim. Quando ele olha para si e passa a ter esse cuidado para consigo mesmo, ele está pronto para começar a viver outra etapa da vida. Começar a viver sonhos. Começar a viver valores. Começar a viver uma vida onde ele percebe que cada etapa da sua vida pode ser uma etapa de grandes realizações, que realmente a vida tem sentido a partir daí de realizações, não de destruir saúde. É justamente isso que a sociedade precisa. Pessoas de valores. Se a gente encontra uma pessoa de valor, a gente quer estar ao lado dessa pessoa sempre. Por quê? Porque é uma pessoa que me ajuda a ser melhor do que eu já sou. As autoridades que lidam diretamente com menores infratores tentam entender de alguma forma e até mesmo identificar qual é a raiz desse problema social. E trabalhar com uma realidade tão complexa se tornou um quebra-cabeça que a promotoria da infância e juventude do Estado de São Paulo está montando há algum tempo. Este promotor tenta ir além dos relatórios enviados à Justiça sobre adolescentes apreendidos. Ele fez um levantamento e traçou o perfil dos infratores. Há alguns anos eu já faço isso. Do último ano eu fiz o levantamento com mais de 100 adolescentes, né, que foram autuados em flagrante. E toda vez que eles praticam um ato infracional ou um crime por maior e ele é autuado em flagrante, ele tem que ser trazido à promotoria em até 24 horas para ser ouvido. Quase todos usam droga, quase todos moram em família não tradicional, ou seja, não moram com pai e mãe. Então há uma separação, ou só pai, ou só mãe, ou avô, quase todos, na verdade, moram na periferia, em bairros recém-criados na cidade. E nesse bairro não tem uma praça, uma quadra de esporte, não tem escola, não tem centro de saúde e mal tem transporte. Essas pessoas não têm oportunidade e elas veem todo mundo com várias coisas. E elas acabam sendo atraídas por maiores de idade, que usam desses menores, que precisam sustentar o vício, porque são viciados em droga. E a partir desse momento eles passam a praticar o tráfico para sustentar o vício e também para ter dinheiro fácil. Na balança da justiça, sobram motivos para as estatísticas aumentarem cada vez mais. E por outro lado, faltam propostas dos governos para solucionar o problema. A gente está lidando aqui com, popularmente, o poder de dizer, enxugando o gelo. A gente apreende um adolescente, os traficantes arrumam 10. Então assim, não adianta eu cuidar de um, se a gente não cuidar de todo. E esse cuidado todo significa combater o tráfico, efetivamente, mas principalmente com as maiores de idade que estão usando esses adolescentes para ganhar dinheiro em cima deles. Então a gente tem que investir para que a criança de hoje se torne um adulto saudável, produtivo e que constitua uma família produtiva e saudável para que isso seja diminuído. Então não é uma coisa que a gente consiga um resultado muito fácil e rápido, mas ele é possível, se planejado e se bem executado. A maioria dos jovens infratores que está na Fundação Casa hoje nem chegou a iniciar o ensino médio, por exemplo, porque abandonou a escola muito cedo. É essa a realidade, o abandono escolar na adolescência, que a gente vai mostrar na próxima reportagem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto